Fala galera, aqui nós somos velhos! Sim cara, é meu! Hoje é dia daquele quadro que eu sei que vocês gostam demais, o melhor quadro do seu YouTube. É verdade, quer dizer, às vezes não. E vei, no feriado tô trazendo pra vocês um vídeo de Giro Mobile. Obrigado amigo, você é um amigo. Se você clicar aqui com a receita POU de paraquedas e ainda não sabe o que é Giro Mobile, Giro Mobile é o nosso quadro onde eu trago pra vocês novidades e também download de novos jogos que chegaram tanto pra Android e também pra iOS. Tá bom! E galera, hoje a gente vai estar falando de novos jogos da Sony que vão chegar para celular em breve, mas tá falando também de um provável Left 4 Dead Mobile e vários, mais vários jogos top pra vocês. Então meu, já dê seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Bora Bill pra esse vídeo! Bora Bill! Então vamos lá galera, já vamos começar nosso vídeo de maneira top como sempre e já vamos começar falando de um jogo de PC muito incrível que acabou de receber a sua versão para celular. É, eu não sei se vocês provavelmente conhecem um jogo de PC que se chama CR7. CR7 é um incrível Battle Royale, que é bem diferenciado e lembra demais a pegada do PUBG, só que os seus personagens, cara, tem poderes especiais. Sim, tem cara que é rápido demais, tem cara que transforma em lobo e tem um cara que tem um poder até parecido com o Thor. Esse jogo é muito divertido e o que talvez você não saiba, cara, é que a gente recebeu uma versão mobile desse jogo para o Android. Infelizmente até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu na nossa Play Store, vou deixar pra vocês o download aí via APK, mas galera, o jogo está muito divertido, eu joguei várias partidas, meu parceiro Alan também jogou algumas, ele pegou até o cara lá que solta raiva e está passando vídeo para vocês aí, eu achei isso muito maneiro e eu joguei também com outras pessoas que tem poderes especiais aí e eu gostei demais. Esse jogo é um jogo que provavelmente ninguém estava esperando, eu nem sabia que ia ser lançado, só que chegou e eu achei muito divertido e já tem como vocês jogarem. E já que a gente está falando de jogo divertido, vamos falar de Fortnite, Fortnite Lite, para você que não consegue jogar o Fortnite aí no seu celular. Agora você vai conseguir jogar e com a skin do Goku e também do Naruto. É, se tem uma coisa que com certeza eu sei que muitos de vocês aqui no canal gostam de jogar e queriam jogar no seu celular, é o Fortnite, cara. Infelizmente Fortnite é um jogo muito pesado, você tem que ter um aparelho muito potente aí para conseguir jogar ou você pode jogar via stream. Mas o que talvez você não saiba, cara, é que a gente tem o Fortnite Lite, já trouxe várias versões para vocês aqui que é feito por fã, ele está ficando cada vez mais incrível, tem como vocês construírem e o mais interessante é que agora ele adicionou as skins do Goku e também do Naruto, além de outras também que eu já tinha falado para vocês, da Chun-Li e várias outras. Mas então se você queria jogar aí o Fortnite Lite nessa nova versão, vou deixar o download para vocês e lembrando que você tem que instalar via APK Combo, cara, que senão você não vai conseguir não, porque precisa instalar tanto o APK e também a OBB. Mas em breve eu vou trazer um vídeo para vocês jogando e eu ensino para vocês, caso vocês não consigam. Continuando o nosso vídeo, agora eu tenho uma ótima notícia para você que estava esperando o Hulk Company Mobile. Galera, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, finalmente a gente recebeu um download de uma versão para o Android, cara. Se você não conhece Hulk Company, eu já trouxe vários vídeos para vocês, eu joguei a versão de iOS e para mim, com certeza, é um dos melhores jogos de ação que a gente irá receber em 2022 para celular. O jogo já tinha recebido a sua beta para o iOS, já estava jogando aqui já, e agora recebeu a sua beta também para o Android. Infelizmente não saiu na nossa Play Store, mas tem como vocês baixarem o APK. Vou estar deixando para vocês baixarem aí, lembrando que o que eu estou jogando é a versão do iOS, eu não sei se vai precisar de algum código para o Android. Estou baixando aqui agora a versão de Android no momento que eu estou gravando esse vídeo, e depois vou avisar para vocês lá nas minhas redes sociais se está funcionando ou não. Então é essencial você me seguir, principalmente lá no Instagram. Mas então é isso aí, cara. Se você estava ansioso para jogar o Hulk Company Mobile, o cara finalmente está chegando a hora, e agora já tem até um download para vocês fazerem. Vai correndo e baixe e jogue. E eu quero que você volte nesse vídeo aqui para comentar se você está gostando desse game. Continuando o nosso vídeo, agora eu vou falar uma coisa que vocês têm que ficar em alerta, porque está acontecendo uma coisa que muitos de vocês às vezes não sabem, e eu falo para vocês, fiquem em alerta. É, galera, se tem uma coisa que com certeza muitos de vocês aqui fazem, é baixar jogos do TapTap, cara. Não estou falando que o TapTap não é seguro, mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Recentemente surgiu aí um rumor que está para sair um Left 4 Dead Mobile, cara, que a Valve estaria trabalhando com uma empresa aí, que faria uma versão mobile. Só que isso foi praticamente já negado. E no TapTap saiu um pré-registro. Direto eu recebo mensagem no meu Instagram de pessoas falando Ah, o jogo que saiu no TapTap, já tem GTA lá, triologia e tal. Galera, nem tudo que vocês veem no TapTap é verdade não, cara. Lá surgem vários pré-registros fakes. É só sair um rumor de um jogo que eles vão lá e lançam um pré-registro que às vezes nem existe. Isso aí não é ligado ao TapTap, e sim à empresa, cara, que eles estavam dizendo que está fazendo uma parceria com a Valve, e está fazendo aí um jogo mobile, que seria a CB e a KG. Essa empresa é conhecida por fazer vários jogos fakes aí. E dessa vez me parece que esse Left 4 Dead é mais um fake dessa empresa. Então fiquem ligados aí, se vocês verem algum Left 4 Dead dessa empresa, ou alguma pessoa falando que saiu Left 4 Dead Mobile, que não seja um fangame que eu já trouxe pra vocês aqui, fiquem com o pé atrás, cara, porque isso aí não é verídico. Se tiver alguma notícia real que a gente vai receber um jogo desse para celular, podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui e confirmar em breve. E agora vamos sair de treta, vamos falar de um jogo que acabou de ser lançado em pré-registro, e cara, está chegando pra disputar com o Diablo Immortal. É, se você estava esperando aí o lançamento do Touch Lite Infinity, cara, finalmente vocês já podem jogar, o jogo já está em beta aí, já tem como vocês baixarem. E esse jogo está muito incrível, cara, a sua jogabilidade é muito boa, a sua parte gráfica também é interessante, só que uma coisa que o Mobile Game veio falando lá no site deles, cara, é que o jogo está meio pay-to-win aí, que as pessoas mexendo nas configurações do jogo e também dos arquivos do jogo encontraram aí coisas que dizem que o jogo pode ser meio pay-to-win, igual o Diablo Immortal. Isso é uma pena porque esse jogo tinha futuro, eu sei que muitos de vocês queriam jogar, vários inscritos já vieram lá no meu Instagram avisar que esse jogo tinha sido lançado. E a péssima notícia é isso, eu espero que isso aí vaze e que a empresa chegue e mude de ideia, cara, é porque jogo pay-to-win assim não rola, o Diablo Immortal mesmo está perdendo muitos jogadores, mas se você queria jogar esse jogo aí pra você se divertir, aproveite, cara, e jogue essa beta aí, porque infelizmente pode ser que no futuro, quando ele seja lançado a versão global, ele seja meio pay-to-win e isso não é legal, não. E agora vamos sair de jogo pay-to-win, vamos falar de jogo de PC que está chegando pra celular, na verdade já chegou e já tem como vocês jogarem. Esse é um jogo de PC que é bem divertido e não tem como a gente negar que você vai quebrar demais a cabeça, é o Suicide Guy. Suicide Guy é um incrível jogo de aventura que mistura aí com puzzles, cara, onde você está na pele de um capitão aí que vai ter que fazer várias coisas. O interessante desse jogo, cara, é que as suas missões são bem divertidas e ao mesmo tempo também são bem difíceis. Eu fui jogar a versão mobile que foi lançada tanto pra Android e pra iOS e, cara, eu garrei um tempão para passar a primeira fase. Eu não sei se estava bugado, se não estava bugado, só que o jogo é muito divertido. Mas como eu sei que muitos de vocês não gostam de jogo pago, o jogo é pago, cara. Ele foi lançado aí por 15 reais, mas é um jogo muito bom. Se você gosta de jogo, pra você quebrar a sua cabeça, você pode baixar, que com certeza você vai gostar. E, véi, você vai quebrar a cabeça até demais, porque esse jogo é bem avançado o seu nível aí de dificuldade. Mas então, galera, infelizmente o nosso vídeo de hoje está chegando ao fim. Vamos para a nossa penúltima notícia e vamos falar de um incrível jogo de Resident Evil que eu trouxe pra vocês recentemente. Só que agora eu vou falar pra vocês mais resumidamente, mas também falando mais coisas que tem no game. E aí, quem é um inscrito mito aqui no canal, com certeza viu o nosso último vídeo aí de gameplay, onde eu trouxe pra vocês um novo, que nem é tão novo assim, Resident Evil para celular. Lembrando que isso aí é um fã-game, mas eu gostei demais, cara, porque ele tem vários personagens que tem como você jogar, como o Leon, o Chris, o Wesker, o Luis e até o Krause, véi. O mais interessante é que quando você vai jogar aí com o Krause, tem como vocês usarem o especial dele, cara, que é uma coisa que mata um monte de inimigos. Mas o que eu gostei nesse jogo, com certeza, é que ele tem vários mapas que são inspirados em Resident Evil, tem como vocês jogarem o primeiro mapa, que é o mapa do Resident Evil 4, tem como vocês jogarem também em um castelo aí que vai vir vários inimigos diferentes, e outros mapas também que tem como vocês irem liberando, além também de outros personagens que vocês vão poder liberar com o tempo e também jogar com eles. O jogo é no estilo aí de mercenários, vai vindo vários inimigos para você matar, e você vai tentando matar o máximo possível até você não sobreviver mais. Eu vou deixar para vocês o download, e eu quero que vocês joguem esse jogo e digam para mim, vocês gostaram desse game? Mas então, galera, vamos lá para a nossa última notícia, e é uma notícia muito bombástica. Eu já tinha falado para vocês, mais ou menos, uma coisa sobre isso, só que agora está mais que confirmado que em breve a gente vai receber vários jogos da Sony para celular. Quem é inscrito-me aqui no canal com certeza já viu aí o nosso vídeo onde eu falei para vocês que a Sony irá ingressar em games mobile, cara, que a gente vai receber vários jogos da empresa aí em breve para celular. Não tem como negar que eu fiquei muito empolgado por isso, porque com certeza os meus jogos favoritos são os jogos da Sony, como God of War, The Last of Us, Uncharted e vários outros. E agora uma coisa que veio para confirmar isso é que a Sony acabou de anunciar a aquisição da Savage Games Studios. E sim, eles já falaram que esse estúdio aí, cara, irá ficar responsável para fazer games mobile, games para celular. Esse estúdio é um estúdio novo, só que ele já tem muita relevância e a Sony está apostando aí em breve em trazer games mobile. Cara, já pensou em breve a gente jogar algum God of War ou algum jogo oficial da Sony no celular? Porte de jogo da Sony já está chegando para PC e a gente também pode até sonhar, cara, em ter alguns portes de alguns jogos para celular também, porque hoje os aparelhos estão cada vez mais potentes. Claro que nada quer dizer que a gente vai receber um jogo AAA, mas talvez também a gente receba até alguns jogos co-op aí e free to play também da Sony que sejam divertidos. O importante é ser divertido, cara, mas com certeza seria melhor receber um jogo top. Já pensou, cara, jogar God of War no seu celular oficial? Seria muito incrível e isso pode acontecer em um futuro não tão distante. Mas e aí, galera, vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top, não tinha? E aí, você vai baixar algum? Você gostou do vídeo? Não se esquece de deixar o seu like maroto então e se inscrever no canal se você não é inscrito, belezinha? Mas então é isso aí, cara, muito obrigado por tudo, bom feriado para vocês, até o próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho